E aí Nossa mas... O que é isso? Caralho, capeta mesmo Sem nada, não tem nada mesmo Não, eu tenho nada mesmo Pô, deu muito tempo não Cadê o meu top laner É, já ganhou um top fio hoje Espero que mais venha também A gente ganha um jogo jogando uma lane E ganha outro jogando outra lane Tá animado pra ser um cara Que ganha duas lanes diferentes? Sim, já ganhou E você, o que espera da estreia do nin No tops? No tops, bravo Vai ser 2-0 essa semana Facinho Vai ter prêmio fazendo 2-0? Lanterninho vai fazer alguma coisa? Lanterninho vai fazer uma farta de limão E o Dizinho vai fazer um tiktok Nossa, então tem que ganhar Win, win contra os ninja Eles vão conhecer O lobo Uf, uf Uf, uf Aqui é lobo Espeita Ele foi só no carazinho Pô, você é uma bêbada O Lucas, eu tô muito fraco O Lucas, eu tô muito fraco O Lucas, eu tô muito fraco E aí Lanterninho, vai ter torta se os caras ganham dois jogos hoje? Pode amanhã? Se tiver 2-0 vai ter torta Vai, vai tudo Beleza Agora dá só porra O nin puxa hoje Vai, vai, vai Vem daí, vem daí 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 Vem daí Vem daí E aí, a bot lane dos criados tá entrosada hoje? Tá de maneira Vem daí Mas tô até lá Vem daí Eu acho que Nath é a melhor lane aqui Só pra lá O nin falou que é bom de Nath Eu confio nele Tá, até que um deles é bom, tá? Mas aí é boa Que faz ele tentar não Aqui pra baixo Mas cuidado Mato o veneno Viar, viar, viar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seu fecha aqui Você joga assim hein? Então sai, sai, ok Tá ótimo, tá ótimo Tá ótimo Dá pra levar, tá vendo? Boa! Dá reset! Boa, pra trás? Pra trás, pra trás! Drake, Drake! Olha aqui, Drake! Fez, Fez, Fez! Nice, nice! Boa, vinha jogada! Alô galera! Boa, boa, boa! Eu tô com a cara, eu tô com a cara! Eu vou até pôr em 3, 2, 1... Matei? Boa, boa! Renta com a gente! Tô aí, tô aí, tô aí! Dentro, vivo, dentro, vivo! Tô aí, tô aí! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Boa, boa, boa! Não, o Lucas é o Límpio! Os gatos aí, o Lucas! Ah, caralho, morri! Pode fazer barão? Pode! Você tá vendo como é? A gente não sabia se você tinha que ver ou não, porque a gente tá vendo como é! Não, eu queria fazer aquela play sem te ver! Aquela pessoa que eu gostei! Mano, a gente pegou 2, era de 3, 3 e os caras pegou 2 plays! Vamos lá no copo, vamos lá no copo! Vamos lá no copo, vamos lá no copo! Vai com o Morteu! A comunicação deste homem! Não, aí foi 3, 3, 2 e... Você falou desse homem, gosta! Foi 2, 3, 2 e... Comigo ele até cai lá! Falou pra caralho! Falou pra caralho! Falou pra caralho! Os caras não seguiam por nada! Eu acho que ela estava certíssimo! Não, e segundo o Drake, eu dei um perfil pro cara aí! Fica aí pros carregadores desse time, como eles jogaram bem! Principalmente de jogo, o Morteu fez... Boa! É Morteu! Foguetão! Foguetão, Morteu! Foguetão! 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 É o Arkane logo! Tu viu né? Eu falei que tinha que ser Jinks! Mas tem todo mundo! É do Morteu! Em cima de Razer eu pego o Jinks! Foguetão! Dois joguinhos, 100%! Graças a Deus! Acho que é um pé! Estava meio nervoso aí! Eu ia chegar muito mal! Estava suado! Boa! 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 Cabe?! A Bordoni da Bordoni tua esposa! E quando eu joguei 120! Sufa! O entrave também dosères dele! Aí não irritava o cara direito! Você falou que ele sabia? Ah! Então você estaria igual o que né! Mas assim pro nosso computador! Mas é assim, pra isso que eu falo. O jogo de hoje foi decidido por um momento. Minha foto entrou, finalmente. Pôde liberar todo o meu potencial. Então, o jogo de amanhã é um pouco mais da nossa gameplay, né? Avançada. Sem medo. Sem medo. Você fica animado quando o Red Vlog chega? Eu fico muito animado, velho. Espero o dia inteiro pra ter Red Vlog. E aí, Sandro? E aí? O comunicador. O mais novo falante. Sabe? Bora que eu te sai dancendo, hein? É, hoje. Vamos, vamos, vamos ver, né? Vamos lá pra trás. Vamos buscar. Tá grita, sua porra. Tá grita, sua porra. Pombos. Bora, Betão. Mas é motivação. Já tô motivado pra bater nos caras. Eu vi logo o pombos que fizeram na cabeça do Greve, já tô com vontade de bater nos caras. Bora. Meditou, Lucas. Tá meditado. Agora eu tô pronto. E aí? E minha puxa hoje, né? Já sai dele? Ué, já sai dele. Minha puxa. Quase lozinho. Telozinho. Tá bêbado, Fiato? Tem que ser. Tem que ser. Aí tá umas telazinhas. Tá bêbado. No 3x4RV. 1x3x4RV! Vamo, pô. Tá bêbado. Tá bêbado. Esse jogo é a gente... Como que é BetBot? Ele tem pra aí e a gente escala Gente, se for mais o mundo mata a gente, ó Ok Um skating absurdo e a gente também tem muito, muito wave game Você pode jogar pela side Se eles tentarem pegar a mídia, eu vou te interesar Vamos jogar essa Jog, eu tô no fone aqui Eu mato a Jog Vai, porra, bora, caralho É, vai, vai, vai Achei que ia ser tão bem não Porque eu consegui, tipo, desmete tudo em um nível assim, entendeu? Falou com o autor do level 1 que podia destacar, mas, tipo, tem que pensar, a gente ganha esse nível 1 se a gente não sai. É, a gente não tá ok, tipo, todo mundo pensou. Nem pensou, né? É, viu sim, tá ligado? Tem. Aí ele é totalmente pensado. Eles começaram a ganhar. Do mesmo jeito, a gente não precisava sair na bunch e engajarmos os caras. Deixa o cara dar a cara na bunch, pô. Sim. Queima o... O cara vai entrar... A gente, tipo, pulou um cara assim, sabe? A gente não vai sair, pô. A gente tava muito passiva, velho. Se o cara entrar na buncha, deixa ele entrar na buncha. Mas não sei se a gente ganha nenhuma. Se o cara entrar na buncha, a gente compra. A gente tá com a buncha. Então. Era pra todo mundo. A gente trollou muito, tipo, não foi um gamesman e a gente trollou e acabou no troll. Nível foda-se. A gente trollou muito assim, pô. Salve, rapaziada. É, infelizmente não foi o resultado que nós queríamos. Saímos um a um. Mas... Nosso seio tá indo bem. A gente tá arrumando nossos erros. E semana que vem vamos tentar tirar duas erras de novo aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like aí. Rehhh. ira. Raça áçarada. Até a próxima. Hon. Térisamente. Foz.